Música Bora aqui, ai já cheguei te filmando Estou na mão Está trabalhando, é? Delicença minha criatura Uma dona caiu aqui, eu estou cortando Que lindo seu lugar Deixa eu aproveitar e botar logo esse caixa aí Ed, você faz mil e uma coisa né Até criar galinha Até criar galinha É a natureza, você está no campo Tem que ter todas essas coisas Muita galinha Meu Deus Às vezes aqui eu entro de folha Para tomar aquele banho de folha Isso ai é uma banhinha incrível Você faz muita habilidade Obrigada Você faz o que? Habilidade Ô Ed, quando começou isso? Guardar na antiguidade, como é essa história? Há muitos anos vem fazendo isso Eu e o meu irmão, chama Weber Que eu diria que foi até o pioneiro Em começar a guardar Eu imaginei o museu do som A arpa é o original do filme O navalha na carne Ai o cineasta me deu O Neville do Almeida E tudo aqui é o vento Ela é a força dos ventos Então ela que movimenta mais E ela também que o ar fica parado Sim, é o tempo que diz É o tempo que diz É o tempo que diz É o tempo do vento O tempo é o senhor O vento da dona dos ventos Nossa mãe Iansã Fala ai Caí É O cara encontrar isso no meio do mato Assim, quando a gente vinha passando a estrada E a terra no caminho Encontrar um lugar desse Eu tinha que ficar num lugar bem zen Que a minha inspiração fluísse com melhor Com mais intensidade Aqui é inspiração 24 horas Olha ai, olha aqui, olha o canto O dia todo você não precisa prender ninguém Nada, aves, tudo Eles cantam pra mim o dia todo Então isso me inspira, me ajuda Então foi o que fez eu vir pra aqui Então você é nascido nessa terra Nascido aqui Eu tinha um ateliê muito bacana Uma casa bacana, com dois andares Era uma galeria ao mesmo tempo E em 2010 eu decido que não quero mais ficar lá Iria vir pra aqui E ai vou morar em Paris antes De Paris pro mato Eu gosto disso, sabe? Como é que é a visitação aqui? Como é que é esse processo? Tem muita gente Só que eu estou ainda montando esse museu Mas já tem gente muito que visita Inclusive universidade de fora do Brasil Gente da Suíça E escolas Quatro ônibus de escola aqui todo mês Não sei se você sabe Que é um rodete de uma casa de farinha Que eu ainda vou fazer a casa de farinha Ó Conhece isso? Você conhece? Conhece, né? Conhece As crianças não conhecem E amanhã vai ficar mais difícil Então na verdade É uma preocupação com a nossa memória Sim, sim, sim Com essa cultura do que a gente viveu É, se não existir a memória Se você não falar o passado Como é que vai existir o presente, né? Você vê hoje os países europeus Vivem de memória E do turismo Que a memória termina influenciando E levando o turista pra conhecer Então tem que ter a memória Eu adoro essa coisa de colecionar a antiguidade Quem tiver coisa antiga, por favor Estou disposto Ou apagar Ou receber o presente Com muito bom gosto Olha que o seu clareou Quando o dia raiou Fez o filho pensar A mãe do tempo mandou A nova era chegou Agora vamos cantar No marital, no brado Seu bruxa só de dor Minha ação vai chegar O raja firmou A tabaque firmou Agora vamos cantar Coroa imóvel Assar Es rumor Seu bruxa só da bênção Vem lá Seu bruxa vai há Todo dia caiu, fez o filho pensar Há muito tempo cantou, a nova era chegou Agora vamos plantar Vai em Itaú, cumprador, joga só sete no Minha ação vai chegar Minha ação vai chegar